Abre o frio, quero falar com o meu amor Eu tenho risco, eu amei com tudo a dor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo Jesus, não vou chover o魂 Mas a ruta é tão grande, que estou paz a transformar Corre o frio, quero falar com o meu amor Eu tenho risco, eu tenho risco Enquanto você ora, Deus avionado Quem eu deixei o strip algo de dor Amor é fordinho, é fordinho Lá na rua, sem trato e gerente a lei Cada passo que jogava, que amava o seu sangue Ficava tão bem Uma de louva, de espinhos de cor no trá E com grava, na hora de assuntos Com larga, em fregada Uma lança, a piada de trá Uma lança, a piada de trá Uma lança, a piada de trá Tenha coragem de rodar esta vez Tenha coragem de rodar esta vez Uma lança, a piada de trá